Ei, caixavel no tronco de madeira quase que mordeu, meu pé Eu entrei na mata pra tirar madeira, pra fazer um bom bebê Para o suar, a dobra aqui na ronda tem que ela não pode se juntar Mas caixavel no tronco de madeira quase que mordeu, meu pé Mas caixavel no tronco de madeira quase que mordeu, meu pé Eu entrei o pé na hora certa, foi assim que seu nome falhou Se eu não fosse carboeira, meu tesouro não tem mais de si Pois caixavel no tronco de madeira quase que mordeu, meu pé Mas caixavel no tronco de madeira quase que mordeu, meu pé Eu entrei na mata pra tirar madeira quase que mordeu, meu pé Eu entrei na mata pra tirar madeira quase que mordeu, meu pé Mas caixavel no tronco de madeira quase que mordeu, meu pé Mas caixavel no tronco de madeira quase que mordeu, meu pé Eu entrei na mata pra tirar madeira quase que mordeu, meu pé Eu entrei na mata pra tirar madeira quase que mordeu, meu pé Mas caixavel no tronco de madeira quase que mordeu, meu pé Mas caixavel no tronco de madeira quase que mordeu, meu pé Mas caixavel no tronco de madeira quase que mordeu, meu pé Nós fazemos o povo de madeira, faz o que é o que é o que é o que é.